Música Amém 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 Música O universo já cantava Pensando que eu O meu filho A morte me falava Bem junto de mim Música Música E Jesus o meu Senhor Chegou com a solução Sarou minhas feridas Curou o meu coração Meu Deus que é fiel Me deu forças pra vencer Agora serem as promessas Nunca vão morrer Os dois de baixo da promessa Não posso correr E o meu Deus é de novo Vai acontecer Os meus planos e projetos Vem a buscar Pois quem me cometeu Ele protegeu o mar O inimigo fez de tudo Pra me der um chão Mas eu não sei o que o meu Deus é campeão O inimigo me desmanalha Vai ter que correr Eu sou o doce, é o doce, Deus Eu venci pra vencer Estou debaixo da promessa Não posso correr E o meu Deus é de novo Vai acontecer Pois quem me cometeu Eu vencer Eu venci pra vencer Pra você Eu sou o doce, Deus é o doce, Deus é o doce, Deus é o doce. Obrigado.